Nanda Post Nem pelo menos um sinal Só cai na caixa postal Ao menos uma ligação Só pra tu me falar Que não é mais pra te procurar Nem teu nome mencionar Apagar a história que a gente escreveu Que não é mais pra te procurar Nem teu nome mencionar Apagar a história que a gente escreveu Que é pra te arrancar Do meu peito agora Fingir não sofrer Depois que ir embora Chorar em silêncio Cada vez que eu olhar As fotos no quarto Na minha cama Imaginar Não te ter nela pra deitar Não te ter nela pra deitar Não te ter nela pra deitar Pelo menos um sinal Só cai na caixa postal Ao menos uma ligação Só pra tu me falar Que não é mais pra te procurar Nem teu nome mencionar Apagar a história que a gente escreveu Que não é mais pra te procurar Nem teu nome mencionar Apagar a história que a gente escreveu Que é pra te dar nela pra deitar Que é pra te arrancar Do meu peito agora Fingir não sofrer Fingir não sofrer Depois que ir embora Chorar em silêncio Chorar em silêncio Cada vez que eu olhar Não te ter nela pra deitar As fotos no quarto Na minha cama Imaginar Não te ter nela pra deitar 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 Oh dear Amém